Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui um vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça já inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Lembrando que nós temos o objetivo de chegar a 5 mil inscritos até o final deste ano, eu tenho certeza que você vai ajudar. Se você quer ajudar um pouquinho mais, você pode ser membro aqui no canal a partir de R$1,99 por mês. É aquela xícara de café que você não vai tomar naquela padaria meio xilique que você come aquele pão duro, tá bom? Você pode ajudar aqui no canal recebendo vídeos exclusivos, tendo live e outras demais situações, ok? System of a Down, certo? Essa banda aqui eu demorei um pouco, tinha um certo preconceito antigamente de ouvi-la, certo? Mas depois você acaba pegando um pouco de gosto musical, você acaba ouvindo melhor a banda e você fala Putz, essa banda é interessante, cara, essa banda é muito bacana. E há mais ou menos mais de 10 anos que eles não lançavam nada inédito. E 2020 está nos surpreendendo, eles acabaram de lançar algumas musiquinhas e vamos fazer um react desta música que é a Protect the Land, tá? Protect the Land e vamos apertar play na bagaça, sem muita enrolação, vamos fazer um react não assistindo, eu quero ouvir junto com vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho... Os caras do System... O som é da hora, cara, o som é... Quero ver a voz, se está ainda igual. Nossa, olha lá. Dei uma nostalgia. Dei uma nostalgia. Doi em dia. Vamos lá. Eu percebi que a voz dele não tá tão assim, claro, vai evoluindo, mas ele tinha uns rasgadinhos na voz que parece que essa música não tá usando tanto. É engraçado que eles estão com a roupa de exército e eu tô com a camuflada aqui. 20 anos! E aí 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 Muito interessante. Isso é uma característica do System muito grande, ó. Aí ele entrava com a voz mais rasgada. E aí 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 Existe uma leve necessidade de ouvir um pouco do som, um pouquinho mais da voz, mas eu sei que a voz, aquela voz um pouquinho mais rasgada, mas eu sei que a idade vai chegando, aí tem toda a situação. Eu não ouvi a outra música, a outra música tem esse contexto também, mas enfim, gostei pra caramba, eu acho muito interessante essa banda, tomara que lance o CD logo aí, eu quero comprar, eu quero adquirir, ter a coleção aí, fechar a minha coleção, que eu preciso achar e organizar certinho aqui. Certo, pessoal, esse foi o meu react com relação aí à nova música do System of a Down, se vocês curtiram esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar para todos os seus amigos, lembrando que você pode ajudar apenas R$1,99 por mês também, e hoje, às 22 horas, nós teremos uma live dos youtubers do Rev Metal Nacional, lá no canal Rev Metal Online, lá vai contar com o Goblin Underground, vai contar com a esfera do rock, o Heavy Talk lá do Moita, eu, enfim, vai estar muito bacana esta live hoje, hoje às 22 horas, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo já pra você passar lá e já acessar certinho. Beleza, pessoal? Vou ficar por aqui, muitíssimo obrigado, até o próximo vídeo, tchau.